Puxa a alavanca, puxa a alavanca porque tu acabou de deixar toda a população brasileira encalhada, vai diminuir muito, muito a população brasileira. Isso que é planejamento familiar. Olha só, mano, me fala qual é o teu fechame, mano. Fechame? Não, tô lógico. E não vem com aquele papo de extintor, de incêndio, de... não vem com isso que não dá. Fechame mesmo. Vechame? É. Cara, deixa eu pensar. Alguma coisa que tu tenha feito na tua vida que tu não queria ter feito, um vechame mesmo que tu não teve nem como fazer humor depois. Porque mesmo o vechame se torna as melhores piadas, né? Sim. O constrangimento é o motor do riso. Mas aquele é um vechame que tu ficou tão encabulado que não... Cara, eu acho que teve um que foi até com o Danilo, assim, que foi uma parada que a gente fazia show em bar, né? E aí a gente... puta, bar era bebida liberada pra gente, então... E eu sou uma pessoa que eu gosto da coisa, né? Gosto de tomar um gorauzinha. E aí teve um dia que eu bebi pra cacete, assim, fiquei... meu... E eu fechava a conta do nosso show. E aí eu chamei o Danilo e falei, velho, fecha essa conta porque eu não tô nem conseguindo enxergar a porra do número, assim. E aí ele me deu uma puta de uma bronca, assim, falando assim, você não pode beber, você é irresponsável. E não sei o que, tá fechando a conta. E aí eu fiquei puto também, comecei a gritar. Acho que isso foi um vechame. E daí tu começou a gritar, gritar, tipo... Ah, meu amigo, tu não me ajuda. É, só pode gritar, grito louco, assim, né? Mas só pra eu entender mais ou menos. Bêbado, assim, né? Como seria tu gritando? Eu não lembro, cara. É, Gê, Gê! Eu te amo, cara! Não fala assim comigo! Não vem me dar bronca, não! Daí veio outro cara, como um chimete, pá! Ih, meu, já teve um vechame. Mas isso aí é meio homossexual enrustido, né? O cara, o bêbado que te disse pro amigo, eu te amo, cara. Não, não é? Eu já tinha pensado nisso, cara, mas agora que você me lembrou... Tu não percebeu que tu tem uma relação extremamente simbiótica, entrelaçada com o Danilo Gentili? Não, não tenho, não. E tu teve que beber pra confessar o amor a ele? Não, não. E vê só, e aí é o momento de fechar a conta. Tu pediu assim, ó, olha... Passar isso pro homem, dizer assim pro homem, fecha a conta pra mim? Olha, eu nunca pensei por esse lado, mas ó, já que você tá vendo o Danilo, você tá descobrindo aí, mano. Te amo, velho, no fundo é isso aí, cara. Danilo, ó, fecha a conta dele, ele tá pedindo, por favor. Mas ó, só o Gaúcho que entra nesses assuntos assim, sem querer ter preconceito. Ah, não, não, logo naquele vídeo de pelotas, ó. Sem querer ter preconceito, mas pô... Máquina, me ajuda, máquina! Momento em que eu peço a sua intervenção divina que caia um dado na cabeça do Rabin e que ele possa recuperar a consciência.